Música Das quatro mitzvot que temos em Púrim, a única que é duas vezes é a leitura da Megillah, que a gente lê esse ano sábado à noite e depois tem a obrigação também de escutar uma vez no decorrer do dia. A Megillah começa quando sucedeu a Khashverosh, ele é o Khashverosh que reinava por 127 países. Que a pergunta que tem logo no começo, que parece que tem uma linguagem dupla, era na época de Khashverosh, ele é o Khashverosh. Então, Rashi, o comentarista clássico, explica que ele é o Khashverosh com a sua perversidade do começo até o fim. Tem várias explicações, mas Rashi optou por esta. Um dos motivos por que Rashi explica assim, porque a gente sabe que o começo da Megillah está ligado também com o final da Megillah. O último versículo da Megillah diz, depois que já aconteceu todo o milagre e os judeus já venceram, e aí está escrito que Mordecai, ele era o vice-rei, grande para os judeus e aceito para a maioria dos seus irmãos. Eu vi que tem em alguns lugares que eles traduzem para a multidão dos seus irmãos ele era aceito. Mas o texto em hebraico é, veratsui lerov e chaf, para a maioria dos seus irmãos. E Rashi, o comentarista, explica que é tudo baseado no Agmarah, no Talmud. Por que para a maioria dos irmãos? Porque tinha alguns que se separaram dele, que achavam que ele não estava se comportando corretamente, de continuar sendo vice-rei. A gente sabe que ele era do tribunal de 70 rabinos, e um rabino desse tipo de juízes precisa estudar a Torá o dia todo. E Mordecai agora ficou também um ativista, porque ele era vice-rei. Então alguns se separaram no sentido que não achavam que ele estava se comportando certo, e por isso que está escrito que ele era aceito para a maioria dos seus irmãos. Que uma das ideias que tem nisto, o Talmud nos conta que os chassidim, na época do Talmud, rezavam nove horas por dia. Porque a gente sabe que tem três rezas por dia. Então eles rezavam uma hora, se preparavam uma hora antes, e depois que eles terminavam de rezar, eles meditavam mais uma hora. Então o total é nove horas. Pergunta ao Talmud se eles rezam nove horas, quando eles trabalham e quando eles estudam. E aqui tem uma diferença como esse texto aparece no Talmud do Jerusalme, e como aparece no Talmud da Babilônia. No Jerusalme ele faz a mesma pergunta, e ele responde que já que eles são chassidim, então eles tinham uma bênção no estudo, e isso que demora para estudar uma coisa de uma hora, eles entendiam em alguns minutos. No Talmud da Babilônia, que foi feito depois, cem anos depois, lá aparece a mesma pergunta, e ele responde que já que eles são chassidim, a Torá era cuidada, que isso quer dizer que eles não esqueciam que eles estudavam, mas não tem essa linguagem que tinha uma bênção no estudo. Então, o Mordechai, se eu vou conforme o Talmud do Jerusalme, ele pode ser ativista, e mesmo assim não vai atrapalhar o estudo da Torá dele, porque ele vai ter uma bênção, então o pouco tempo que sobrou para ele, mas ele estudando, tem uma bênção, e ele adquire isso que outros precisam se dedicar várias horas. Mas, conforme o Talmud da Babilônia, e aqui eles estavam na diáspora, se você estuda menos tempo, você tem que, isso que você estuda, você não vai esquecer, mas não tem essa linguagem que você vai ter uma bênção. Só que Mordechai foi e se sacrificou o principal para cuidar do povo. Só que tem alguns que não concordaram com ele. E por isso que Rashi escolheu, no começo da Megillah, explicar o texto, que aparentemente é duplo, na época de Arrasverosh, ele Arrasverosh, ele explica que ele era com sua privacidade do começo até o fim, que isso explica por que Mordechai assumiu a ser ativista mesmo depois do milagre. Quer dizer, porque aconteceu um milagre, os judeus venceram, a casa de Amã foi dada para o povo judeu. Por que Mordechai continua? Porque Arrasverosh é antissemita, do começo até o fim. Mesmo que agora ele aparentemente se acalmou, você nunca sabe o dia da manhã. Então, o Mordechai aprendeu a lição do que aconteceu, e ele falou, eu estou aqui porque Deus me colocou e eu vou continuar. Porque uma pessoa que luta contra o povo judeu, o ódio está lá. Agora pode ser que ele está calmo, como a gente vê também agora a situação que está acontecendo no mundo. O antissemitismo está crescendo. Então, por isso, esses que conseguem proteger, precisam fazer a sua parte. Só que também o que a gente tem que aprender disto é, está escrito que tudo que tem no lado negativo, no lado positivo é muito maior. Então, a gente tem que saber, nós, judeus, temos a força e o mérito, que através que a gente estuda a Torá, e a gente reza e cumpre o mitzvot, a gente traz luz no mundo, e a gente traz proteção. Então, uma pessoa tem que saber que mesmo que muitas horas do dia, pode ser que ele fala, eu não estou dedicado a isto, mas o pouco que você tem, pouca luz, tira a escuridão. Então, cada um, com o tempo que ele tem, se ele pode estudar, ele pode rezar, fazer um favor para o próximo, e com isso trazer luz no mundo, ele vai trazer. E a gente sabe que está escrito, uma das bênçãos que a gente fala, antes da leitura é, Shasani Simlavoteno, que ele fez milagres naquela época, e assim também hoje em dia. Quando acontece hoje, Purim, não é que a gente está contando uma história que aconteceu no passado, isso está acontecendo hoje, essa energia. Então, a gente aproveitando e se conectando com a Shem, o principal, com a alegria, que isso é a mitzvah do dia e do mês, a gente tira a escuridão e podemos trazer paz no mundo, que a gente já vence essa guerra e o principal, com a luz maior, a vinda do Mashiach em nossos dias. Purim Sameach. A gente já vence essa guerra e a gente já vence essa guerra.